que eu confesso que eu vou lá aprender um pouco, porque assim, é um assunto que eu sei zero, agora tô começando a entender mesmo, porque é complicado, né? Mas você acha que você sabe zero porque, sei lá, quando você tentava começar a discutir, as pessoas já ficavam, ah, você não sabe, então não é pra discutir, o assunto é tratado como um assunto chato, difícil, inacessível? Eu acho que é tratado como um assunto chato, difícil, inacessível, mas também, eu nunca, é difícil uma pessoa te falar com uma opinião neutra, como fala, sem ter um lado mesmo. Mais distanciada mesmo, sem querer te convencer da visão dela, só explicando como é. Exatamente. Todas as pessoas que eu, enfim, que eu convivo e tal, sempre tentavam falar de algumas coisas, e aí eu falava, não, mas eu não concordo, mas isso e aquilo, então já era complicado. E aí eu acho que seus vídeos são mais leves, assim, sabe? Palavras mais fáceis. E explicativos demais. Não, palavra mais fácil. E eu fico feliz porque eu falo sempre que a minha ideia é que as pessoas desenvolvam o próprio senso crítico e pensem por elas. Sim. Então, não adianta nada eu conversar com vocês e conduzi-las pra minha visão de mundo. O que eu quero é que vocês se empoderem pra vocês manifestarem a visão de mundo de vocês, ainda que ela seja diferente da minha. Exato. E como que você teve a ideia de criar esse canal? Você tinha essa dificuldade de falar, de aprender, de procurar, de pesquisar? Tá, tá. Eu sou formada em Direito. Eu advoguei por muitos anos e eu sentia que a gente precisava falar além da bolha. Então, sim, que a gente discutia os assuntos e era um juridiquês, todo mundo falando meio difícil. Então, eu decidi começar a falar nas redes, mas super pequenininha, só no Instagram. Aí eu recebi um convite pra CNN e abri o meu canal no YouTube, também super pequenininho, na mesma época. E aí as coisas cresceram e, enfim, hoje no Instagram eu tenho dois milhões de seguidores, no YouTube quase um milhão. E eu publiquei 170 vídeos em 2021. Só a hora passada. E vídeos longos, né, com um monte de assunto. Gente do céu. É porque realmente eu acredito que se a gente tiver informação suficiente, mais gente pode participar da política. Eu acredito na democracia. Então, pra gente, de fato, ser democrático tem que ter mais gente no debate. Exato. E já que estamos falando sobre isso, tem muitos adolescentes que acompanham a gente. Então, tá num momento muito importante. Vamos tirar o título de eleitor. Vamos, né? Sabe o que eu gosto de falar com isso? Eu acho assim, a gente tá num mundo da economia da atenção. Todo mundo quer um espacinho. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser escutado. O voto, o exercício da cidadania, é uma chance da gente ser escutado. Porque, claro que a gente tem a opção de se abster. Mas se abster é deixar pra outra pessoa, que você não sabe quem é, que você não sabe o que pensa, a chance de decidir quem vai tomar as decisões que vão orientar o rumo da tua vida. Sim, e por quatro anos, né? Então, por isso que é fundamental. É a gente falar, não, não, peraí. Eu quero que a minha voz seja escutada. Então, vai lá e faz as suas coisas. Não, e é legal, gente. Entra lá no canal da Gabi, porque é muito informativo. Se você tem alguma dúvida, acho que dá pra pesquisar por palavras-chave. É bem fácil. Se você também não sabe o que fazer, lá tem... é bem explicado. Tô aqui em Punta do Leste, uma das cidades mais tops da América, pra te dar essa super dica. Você quer ter essa mesma liberdade de poder viajar o mundo quando quiser e mudar de vida financeiramente? Te convido, então, a conhecer o método Lucrando com Vídeos. Já pensou em ganhar dinheiro enquanto assiste jogos do seu time? Isso aí. Esse mesmo vídeo, por exemplo, que você está assistindo no YouTube, você poderia estar ganhando dinheiro enquanto assiste ele, igual a milhares de pessoas que já estão fazendo. Para saber mais, clique no link da descrição do vídeo e não fique de fora dessa.